Você já ouviu falar no mês de abril, no abril marrom, o mês ele foi selecionado para todos os anos aí celebrar a conscientização para a prevenção da cegueira. A doença, ela atinge atualmente mais de um milhão de brasileiros. Os números ainda mostram que 60% das doenças oculares que causam cegueiras são tratáveis. E a melhor prevenção é claro, é a detecção precoce que a gente sempre fala aqui, né? Inclusive é sobre isso que eu converso agora com a doutora Aline. Doutora, muito obrigada. Olha, eu sei que a senhora acabou de sair de um procedimento aí cirúrgico que veio nos atender justamente porque o assunto é importante. E é importante que as pessoas prestem atenção em casa sobre o que a gente vai falar aqui, né? Porque os números são realmente bem alarmantes. É muita gente com problema nos olhos, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada por ter participado do programa com vocês aí. Doutora, o que é importante a gente destacar para as pessoas nesse mês aí de conscientização e quais cuidados a gente deve ter para evitar, né? Que no futuro a gente tenha um problema com cegueira. De uma forma geral, a população tem que ir ao seu oftalmologista pelo menos uma vez por ano, né? Nesses momentos da pandemia, o que tem a... Com a maior parte das pessoas é que em virtude da gente ter que ficar isolado em casa, Muitas pessoas vão tanto a consulta rotina no seu oftalmologista ou até a consulta mesmo sabendo que aconteceu alguma coisa com a visão. Eu tenho perigoso atende, tem cercado o oftalmologista, tem medo, mesmo percebendo que isso não pode acontecer. Mesmo porque algumas pessoas, principalmente as pessoas com a retina, elas acabam por precisar, muitas vezes urgente. E se você correr nessa hora ao oftalmologista, você pode acabar com o cego realmente. Quando a gente vai na consulta, né? Essa consulta periódica, o que que são analisados? Problemas genéticos, algumas dificuldades que as pessoas têm no dia a dia? A consulta de um oftalmologista, ela é sempre completa. Então, você chega, mede a sua visão, mede a pressão intraocular, vê a parte anterior do olho, que consiste da córtex, do salino, que pode ter ouro de trata, alguma infecção popular ou das pálpebras, e aí se dilata a pupila e vê a retina e o nervo óptico. Caso exista alguma alteração em alguma dessas partes do olho, o médico acaba pedindo complementares para melhor a investigação. Agora sim, tem algum hábito na nossa vida, no dia a dia, atualmente, que a gente possa evitar, né? Para também não ter nenhum problema com o cegueiro ou com um problema nos olhos? Sei lá, tipo, hoje a gente está muito nas telas, muito no celular. Isso tem a ver também? A gente pode fazer algumas coisas no nosso dia a dia que previnem? Olha, eu acho que existem diversas atitudes. A primeira, com certeza, é ir no oftalmologista. Uma vez por ano, pelo menos, todo mundo. Isso já ajuda muita coisa, né? Aí existem outras atitudes, como uma alimentação confortável, tomar bastante água, fazer exercícios, colher exigências de sangue irregulares, para, por exemplo, diabetes, causa cegueira no olho. O fato de a gente estar realmente mais perto da tela 8, da SISAP, que aumenta o risco de olho seco e de miopia, né? Isso são atitudes realmente paralelas à consulta do oftalmologista, que com certeza é a primordial. Muito bem. Doutora, muito obrigada pela senhora nos atender aí, esse chamado tão importante para a gente falar, né? Sobre essa conscientização. Uma boa tarde, um bom trabalho. Obrigada para vocês também. Obrigada.